Ei turminha, minha irmã faz o abate dos frangos hoje, então quantos dias não? 73 dias Vou tá pesando uns dois aqui pra vocês verem o que eles tão pesando Vão vendo aí Uma criaçãozinha pequena, só pra abastecer a família aí mesmo Aí os frangos Filma aqui Pesando um aqui turma Vira o que é pesar Vai pesar esses frangos tudo? Só um Olha aí turma, tem um frango aqui dentro, o homem tá ligando a balança aqui Estamos com 73 dias turma Olha aí turma, esse franginho com 73 dias tá dando 3 quilos e meio Tem esse aí que dá 4 quilos turma Fazendo os abates aqui Ó Que vai que vai, posso mostrar matando não? Tá aí Olha aí turma, fazendo apesar de mais um aqui ó Olha aí pra vocês verem, 4 quilos certinho menino Cê tá doido, eu também disse frango Cê tá doido Olha aí turma, esse frango Olha Peito disso, deu 4 quilos turma Cê tá doido, cê tem 3 dias de vida aí Pode levar, né Vem trazendo E aí turma, família busca pé já tá aí ó Olha lá, olha lá, olha lá Ó o peitinho, ó o peitinho Aqui tem fartura, né Ó Aqui tem fartura Aqui tem fartura Aí ó Vamos filha Acelera Pai, calma